E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal RimaSoloHD, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e deixa nos comentários top 5, top 10 MCs, os MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, já tô fazendo hora demais, né? Então bora lá reagir a essas batalhas incríveis e absurdas, bora! Porque parceiro, cê sabe que eu não perco a ninguém, por isso mesmo que agora não fiz pele, eu mando bem, e agora que a minha cima, você vai além, eu mando um patalete no final, falo gang gang, vá! Cê entende que é assim, sinceramente a Maria vai casar seu filho, por isso mesmo que esse é o trocadilho, ele faz o detróide, o Breno seu novo filho! Calma lá, calma lá, calma lá Ele tem um novo filho, calma, é sério, saca cidade Até porque eu vou chegando não importa a minha idade Até porque eu já mando, eu sou um guerreiro alado Eu sou um filho, você é um clone frustrado E tu sei, calma, ficando longe a passo que eu tô nasce salva Você sabe que o verso hoje não te salva Isso não é Ceilândia, você é a praga da Norte Eu a praga da Pratilândia Não toque a cara, não toque a cara. Se eu vou fazer no letro, se eu vou fazer no letro. Já me viro, até porque hoje não bate, papai. Se calma, que eu chego, aqui eu puxo o meu gatilho. Então se calma, meu parceiro, você é irrelevante. Na batalha, você sabe que eu não rimo como antes. Vou chegando, já provo você insignificante. Eu mando o speed flow, eu sou filho do Kunt. Nunca um filho. Tem que fazer. Na frente que acha que vai poder ganhar Só que infelizmente ele é incompetente Sabe porque que eu faço o verso diferente Hoje suas pernas vai tremer na minha frente É um prazer, oito preto na final Só que hoje o branco vai dar ré na sua mente Só que na batalha eu vi que você já deu falha Por isso tá pianinho Hoje você volta de cantinho Como que vai dar branco Sendo que eu sou blackout desde pequenininho Então meu mano, cê tem que entender Sabe na batalha o clima é de suspense Você falou que as minhas pernas vai tremer Eu nunca tremo as pernas pra MC Guarulhense Você é blackout desde pequenininho Mas tá tudo bem por um momento Só que eu não entendi esse argumento Que você foi embranquecendo e foi inqueform o tempo Não tem problema, tá tudo bem Mas você sabe que eu faço meu free Antes de ter localidade, antes de ser guarulhense A gente é um MC A gente é um MC, sim E de verdade hoje eu tô no fim Você até falou, mano, que ele embranqueceu Como assim o nego chucro? Não tem branco assim Só que de verdade eu vou matar Agora tá ligado, cê pede pro Mauro Henrique Até porque meu mano é o tio do nego chucro E hoje cê acontece o quarteto dos nego chique Eu não quero saber quem é branco ou preto Eu quero saber quem de verdade fez o seu free Eu quero saber quem de verdade No dia que tava chorando, pegou o microfone e decidiu sorrir Eu quero saber quem tava correndo E não parou de correr mesmo quando foi cair Sabe por que que o meu nome, mano, é branquinho? Porque você é caneta, minha função é corrigir Agora contupado na final, você vai ficar no chão Porque todo mundo podia analisar que você tá na contramão Cê acabou de passar e não te via ter passado não Acabou de ganhar o terceiro round do carro Mandando um bom round de vacilão Porque eu acabei de ver, julgando o corre do próprio irmão É da hora quando não é, você que tá sujando sua mão Ganhar uma batalha falando sobre monetização Depois dessa batalha vai criar o seu canal Porque aqui ninguém vai ver uma reação Porque o patro vai ter que bater em você Tá ligado, meu parceiro, que você foi vacilão E agora é bom você aceitar que você se encontrou na maior situação É a maior boqueta da sua vida Que a sua alimentação é comer na minha mão Então pode vir que eu tô com fome Ou seu vacilão Já que é o maior problema da minha vida É o quão rima a sua maior solução Então é isso mesmo que agora eu vou te bater Por isso agora mano, sabe que você se prepara Eu bato no jurado que fazia a reação Você assistiu aí, pegou o papel do cara É isso mesmo, analisando a batalha mano E vendo a minha ponte, você já não se garante Por isso que agora mano, eu vou mostrando que você é irrelevante Não sou iniciante, te bato nesse instante Agora nem meu mano, por isso que eu sei E hoje eu vou avante Já que é pra analisar o round do prato Todos eles só assim Tem só uma punch Mesma terminação Relui uma fita do piloto Falando de matar ou de morrer E na verdade mano, quando você ganha Geralmente tem uma pica na panela pra você Só que o ótimo não vai ter Por isso, hoje nós conversa Eu cansei de perder em final E pela primeira vez é o dia que vice-versa É isso mesmo, é bom eu estar no chão Pra olhar em volta e ver quem vai ceder a mão Se inscreva em volta e ver quem vai ceder a mão Isso é noite caralho É sério, você não mandou uma rima nova Sem chegar atrasado pra agora tomar uma sova Se acha o melhor no sentido estético Porque eu sou o portanto fantástico e você é patético Não rima nada, pode tentar Que eu sou monstro que vai voar na jugular Você trouxe eles, você deu sua vida Eles viraram no Power Rangers e aceitaram chiquititas Não vai além Se é chiquitita, sua mente mexe bem Por isso mesmo que você já para no chão O Liu Vi especialista em vacilação Pra você não entender Que isso é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra você entender Que aí mais cancara No final o tic-tac tá batendo na sua cara Tic-tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic-tac pra anestesiador Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round Talento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do TikTok E achar o melhor aqui na noite Esqueci aquele aplicativo No pescoço Mas só corte Fala de TikTok na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Quem não encaixa na base O Lilvi conhecido Por morrer em primeira fase Eu não preciso rimar rápido Eles entendem tudo o que eu falo Cê não tem precisão Irmão Por isso que eu tenho minha dicção Então Você tá vendo o teu coração Ele para com um beat na palma Da minha mão Eu troco o beat na mão Porque eu tenho na palma Você vai ver que eu tenho procedente E quando eu rimo eu vencer o teu karma É Eu faço o verso E é na palestra Quando o gato volta Pro rato Não tem mais festa Não tem mais festa Mas eu vou preocupando que ele não elabora E toquei Até porque eu vou batendo E você sabe bem A festa eu faço agora Lembra da SMS Parceiro eu causo a revolta Você não roubou meu cheque Eu vim pegar essa porra de volta E hoje eu pego é fazendo rima E você sabe que hoje eu te bato Ainda abaixo sua autoestima Ele falou que o coração tá na palma da minha mão Eu sou demoníaco Na verdade não tá na palma Hoje cê morre É de ataque, cadido Tua rima decorada não me contagia Tudo que eu faço vicia O teu cheque não tá comigo Ele foi pra Maria Eu perdi a ideia de você E eu perdi pra ela Teu verso é pior Agora a pergunta vai ser pra você Pra retarante Leva uma retada do Tom Remitiu a rima Mas cê sabe bem que hoje eu vou além O cheque tá com a Maria Olha que engraçado Nela eu bati também Cês tão entendendo Como é que hoje eu tô sanguiz A E.M.C. de suporte Ninguém te suporta mais Caralho 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 Eu não entendo Eu não compreendo Quando eu rimo com esse boçal O jogo de vocês é só repetir rima Parece que virou crime Fazer rima original Mas eu vou mandando bem Pois eu que tolero Três Maria no meu time Três Maria no inferno Ué Eu não tô entendendo Hoje aqui eu causo seu fim Ai não sei o que Vocês roubam a rima Mas quem que pegou a rima do Tavim? Ah Pelo amor de Deus A que agora cê leva pavoro É que cê tá tomando o coro Cala o sapo que encolhe o choro Mata ele Mata ele Mata ele Mata ele Vem Rima Porque o teu garço é terrível Porque eu já passei por tudo que tu tá passando Tem que engolir muito choro Você chega Eu não fiz eu Eu já cheguei no teu nível também Já engolhi choro também Já fiz a coisa Mas você sabe muito bem Parteiro Que eu vou chegando agora Sua rima não arroisa Cê pode falar o que cê quiser Meu parceiro Por isso que hoje eu tô nação Você tava chorando Seu choro é de frustração O meu choro é cafolim E nós saindo campeão Faz muito barulho E aí E aí Dano no chamoel Esse MC que é arrombado Fala uns bagulho na batalha O sabote dele é errado Parece aqueles mano que fala Adoro o rap Pega uma viagem Rapaziada do condom Ouve sempre Descanse e faz sacanagem Senta lá no cu Cê tá ligado né mano Eu agora falo pra tu Quando foi viva Se tem zum 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 Eu te mando pra te botar na cu Para o su Cê tá ligado Mano na improvisação Que nem na primeira batalha Você não aguenta Curta a vida Eu chamo seu irmão E eu pera Cê tá ligado né meu mano Que eu chego Rima o condomínio Enquanto o seu irmão é do baile O chamo é do condomínio Pega um tempo do beat Pega um tempo do beat 3, 2, 1 E vai Meu som virou ter de safada Olha o Tavi mano Eu sou o fodão Claro mano Que se eu soube Eu trejo Se eu for comprar Sua filha Eu sou lesão Mas calma que eu tô Mano que eu não paro Os cara que escuta Trape no condomínio Tá me comparando Com os cara do teu bairro Tudo bem Tudo bem Sabe mano Que eu faço um frio Tudo bem Cê não manda bem Era melhor rima Pro Lil Vim Só que meu mano Agora sabe que eu faço Um verso o dia inteiro O Lil Vim tem flow Médica rima O Tavi só tem dinheiro Mas Não bato nem mano Não é financeiro É batalha de rima Você falou que você é bom no trap Você faz trap Só pra pegar mina Calma mano Que agora eu rimo Porque a sua rima Ela renega O Tavi rima Só pra pegar mina Então responde Porque ainda não pega 3, 0, 3, 0 E fazer vale é um freestyle Na busca incessante De história Com punchline nego Estourando sua cabeça E fazendo meu vale Porque eu sempre tô te enterrando Como fosse um prego Eu tiro Seu ego da frente E sou inteligente É sonego igual o imposto Eu sou diabo Eu sou quente E eu não morro Com bala Eu tô tipo o Fifty Sente Cara da noite O Jim vai morrer Como indigente E foi De chega que eu P tasted flow De chega esse mano Caraco do gol Você até sentou Eu decentei Foi pom 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 Com pintura Pom 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 Se é ruim qual fala Pom 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 Porque você tem Pom 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 Poca rima E pra muita marra Nego Mestre de cerimônia Animador de plateia Isso daqui é como se fosse Religião É uma assembleia Os cara ficou rimando Só fazendo onomatopeia Eu me garanto Com rima Não com barulhinho Uma coisa que vocês não tem é ideia E eu vi que você tentou me assustar do jeito errado Com bala, falou que vai me matar Como um indigente, onde tá sua farda? Eu não entendi o que você fala, você não vai arrumar nada É impossível eu morrer indigente Todo mundo conhece minha cara É, todo mundo conhece sua cara Todo mundo sabe que eu rimo na praça Todo mundo já sabe que pra conquistar o sonho não é de graça Eles queriam cancelar o meu CPF Eu subi meu score no Serasa CPF, os incancelável, o impossível de matar o cara Parece que tá escrito na história Com uma letra das mais raras Não é nem feito de ouro, porque eu acho que ouro ficou barato Eu prefiro o Acinox, minha cima é inoxidável É, e como MC nosso talento é imaginável Eu não sou choice, pego o apoio, eu sou inabalável Mas aí parceiro, eu sei que o ouro tá ficando até barato Porque simpatia ela custa mais caro Mas nosso talento ele é inestimável E aí família, de quem começou pra quem termina Eu bato nesses cara, sabe que esse é o momento de quem segura o refrão Faço cê falar, mas é difícil fazer Falou que geral conhece até o Gordinho chorão Faz sentido cê, que geral conhece até o Brasileirão postou Sei que todo mundo viu Geral conhece a cara do Gordinho chorão Chorando dentro do ringue porque ganhou 20 mil Caralho, carteirada tá em dia Pegue sua carteirinha de escoteiro e acenda sua fogueira Pois o lobo veio e ele tá de barriga vagia Mastigando MCs, não tem azia Eu cuspo, sem heresia Eu sou o Jonga, pra todo iluminado precisar de um frustrado Pois o trio tem três pessoas, cê não passa de uma som E você, tio, não sei o que, que mano com essa cara feia Aê parceiro, cê é o lobo de barriga vazia Eu o cara que agradece de barriga cheia Mano, eu bebo uma água, me hidratar Aê parceiro, eu mato onde a hidratar Porque é tipo movimento cultural Eles arrancam nossa cabeça e nasce duas no lugar A noite mais escura perto do amanhecer Eu trouxe uma primavera pra você Então você vai crescer com a cabeça a noite inteira E eu vou arrancar ela até o amanhecer Cusão, você não tá vendo o que eu faço? O Limp Hop, por isso que eu meio fio Então você que ganha um 20 mil Encontra com mais dois esse ano que eu vou matar o seu fio Bem, vai fazer questão de encostar Tomara que eu te trombe logo na primeira fase Quer pra eu saber se você é memo tudo isso Ou se você só desenrola no papo de maquiagem Papo Red, cê falou, cê tá reclamando Tá dando uma chorada, mas esse é meu momento Sim, cê tomou uma carteirada Eu não ia morrer como um indigente E aí, gostou do documento? Compilado, rimas decoradas de verdade Você sabe, cê falou sobre maquiagem Entendo muito bem de maquiagem Tanto que contra os dois arrombados Hoje eu não vou tremer na base Se é que cê me entende? Pois eu sou de verdade Um mundo diferente, com possibilidades Na minha vida eu só tive um trio que era foda Eu, a fome, a depressão e a ansiedade Sem maldade, eu te explico alguma coisa nessa trilha Eu tenho um trio foda lá em casa É eu, meu pai, minha mãe O nome desse trio se chama família É isso que eu prego É muito além de ego Por isso eu te mostro e eu vou te falar a verdade Falou de documento e falou de maquiagem Tamanho não é documento e MC sem identidade São MC sem identidade Mas Prado, é você que anda maquiado Porque você mora numa casa de dois andar Mas só ganha batalha quando fala que é favelado Então pelo amor de Deus, pelo amor de Deus Eu nunca precisei mentir pra crescer E eu nunca precisei te desmerecer O moleque de delineado é bem mais homem que você Homem aonde? Me diz o que que você fez Papo reto, quando que você passou o brado? Se é questão de placar, se é questão de lugar Se é questão de rimar, se tá desqualificado Vou ter que te corrigir É uma casa de três andar Lamento, é uma casa de rei Eu não ganho batalha quando eu falo que eu sou favelado Eu ganho batalha quando eu conto que eu passei Amigo, é um movimento sublime Sai da tela e vê se sai do telecine Cê tá igual o capitão do bop Pode fazer a cara de hip hop Cê se garante com o crime dos outros E o seu crime hoje foi roubar rima Escroto, por isso que a rima aqui é linda O que que ele fez? Ele venceu o preconceito Tá bom de respeito ou você quer isso mais ainda? Mas aê, parceiro, cê só repara Que a hipocrisia tá jogada na sua cara Se ele venceu na vida E tá fazendo o mesmo erro que ele já fazia Apontando o cara Aê, cê não entendeu, parceiro Cê falou que ele vive de crime Mas isso aí não é problema Quem conhece o feat dele com o trap Lá do Wico Wig Sabe que é de uns dias que ele tá roubando Mas eu não precisei de feat pra crescer Da mesma forma eu não preciso desse beat pra vencer Porque o beat é o barulho da minha mão Batendo na sua cara, o que que você vai fazer? Então, cuzão, eu nunca cheguei no movimento E fiquei gritando Eu sou rua, eu sou rua Dezoito anos e eu dei um carro pra minha mãe Você tem vinte e é sustentado pela sua Pesado Valeu É o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti, não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda, quando o beat estrala Se cê não entendeu, por isso o instabe Você bateu ruim ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo? Eu bato na caixa, cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha e fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando um for Pra ver se a plateia coloca a mão pra cima Só no conteúdo é o arrima da hora O flow passageiro porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp nunca vai ser Mano Brown E o que? Eu pergunto por que? O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow, pra encaixada, falo Mas essa porra desse flow nem é difícil de fazer Você tá vendo? Como que acontece? Por isso que o Big Mike sempre vai passar a maior ideia O problema de você esquecer não foca na rima E você só é famoso pela onomatopeia Onomatopeia que é o A Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rimo eu pego o microfone E ela eco ou uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários no enterro É, realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas aí é difícil, batalha com MC que só grita Ah, e não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Ah, então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno JP e Vic Vício mesmo Vai tomar no cu Mas a Rima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Bandilari não te resta Cego não me testa Eu invado o CPC Heroes, heroes, heroes Mano brau Nunca vai se ele o pump e te mato Heroes, heroes Heroes Por e falar de futebol É que cê sabe que a Rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o trio do flow A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calmo aliado Cê tá parado Sabe que eu vou te dizer Olha o pump não é o Mano Brown E o pato que nunca faz Gê no JP Que vai bater Que vai travar Vai desenvolver Que grita A que grita É que vai matar Sai cê vai perder Futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é super 11 Ganhamos Hoje é o super 3 Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal É meu solo HD Rapaziadinha Deixa o like Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa nos comentários O que achou do vídeo O que achou do tema Tamo junto É nóis Vídeo novo todos os dias Aqui no canal É meu solo HD Falou